Opa! Clube do Gordinho que tá no ar, o programa mais gostoso da TV brasileira pelo NET Cidade pra todo o Brasil. Vamos cozinhar nessa cozinha gostosa, nessa cozinha de Mari, que encantadora, né? Tudo de bom, porque uma boa cozinha deixa os pratos mais saborosos, mais elegantes, mais gostosos, tá bom? Venha cozinhar com o Clube do Gordinho aqui no NET Cidade e nessa cozinha de Mari que é sensacional. Quer uma cozinha como essa? Procure a de Mari em Americana. Hoje nós vamos fazer delícias para o seu churrasco. Mas no churrasco quem faz é você. O pessoal fica comentando, fica perguntando o que acompanhar um bom churrasco. É claro que uma boa carne, né? A gente sabe, aquela picanha, aquele bife de chorizo, aquele alcatra, costela, a linguiçinha de praxe, o coraçãozinho de frango a gente sabe fazer na churrasqueira, né? Mas nos acompanhamentos, ah, esses é que mandam mesmo. Então, atendendo a pedidos aí dos nossos internautas, telespectadores, hoje nós vamos fazer três acompanhamentinhos simples, básicos, mas extremamente gourmet para o seu churrasco. Tá combinado? É isso aí. Vamos fazer um arroz com presunto cru, pimenta, bem gostoso, e também uma farofinha de ovos, de bacon e ainda, vamos complementar, né? Aquela carne, um pouco de cebola, uma cebola roxa agridoce com vinagre, azeite, assim, tudo de bom. Tá no ar o Clube do Gordinho e, ó, só para conferir, todos os ingredientes aqui do Clube do Gordinho, desde a carne para o seu churrasco até os acompanhamentos, você encontra no PagMenos. Sempre tem uma loja perto de você, sempre tem uma promoção acontecendo no PagMenos, porque ele é imbatível nos preços e imbatível nos prêmios também. Você tem todo o carinho, você tem toda a atenção, né, dos colaboradores do PagMenos que atendem você como você deve, mesmo como um bom cliente deve ser atendido e leva para casa ingredientes de primeiríssima qualidade, tá certo? Com o Clube do Gordinho, sempre, sempre PagMenos. Vamos lá? Vamos cozinhar? É o Clube do Gordinho que está no ar. Bom, voltando a falar do churrasco, né, todo mundo faz aí aquela carninha gostosa, aquela picanhinha, coraçãozinho, a linguiçinha, qualquer churrasqueira, churrasqueira a gás, churrasqueira a carvão, no George Foreman, no Grill, na Chai Broly, onde você quiser, você faz um ótimo churrasco, né? Todo mundo tem aí a sua churrasqueira em casa, seja ela no tambor, no fogão, um jeitinho brasileiro dá. Afinal de contas, amamos o churrasco. Mas vamos dar atenção ao acompanhamento do churrasco, para você não ficar só aquela da carne, né, comendo carne, deixar uma refeição mais eclética. Uma boa salada vai muito bem, uma farofa acompanha, assim, espetacularmente o churrasco e também um arrozinho, mas um arrozinho diferente, não aquele arroz branco, né, do dia a dia. Se você fizer o feijão, faz o feijão tropeiro, se quiser fazer o arroz, faz um carreteiro, né, mas sempre dando uma mudadinha, afinal de contas, churrasco é confraternização, churrasco é festa. Por isso que eu escolhi alguns acompanhamentos-chave para você fazer junto com o seu churrasco, junto com a sua picanha, junto com a sua costela do final de semana. Vamos fazer um arroz com presunto cru, bem gostoso, e vamos fazer também uma farofinha de bacon com ovos, que é tudo de bom. Ah, tem uma cebola também que é deliciosa. Primeira coisa, frigideira esquentando, já tem uma panela aqui quente, nós vamos começar a fazer o arroz. Com o que nós vamos temperar esse arroz? Primeiro, uma boa cebola, né, deixa eu pegar aqui uma cebola que nós vamos colocar. E é o seguinte, gente, vamos fazer com cubinhos de presunto cru. Olha só, aqui os cubinhos de presunto cru. Sabe aquele presunto cru que você vai tirando? É caro para burro, mas você compra duas, três fatias, já está muito bom para fazer o nosso arroz. Você pode substituir também por um salaminho, uma copa lombo, sem problemas, tá bom? Vamos fazer aqui agora os quadradinhos aqui, os abrunoise, né, nossa cebolinha abrunoise. Ah, meu Deus, para fazer aqui esse arroz, tá certo? Já picamos aqui, muito bem. Eu escolhi o presunto cru, que eu tinha aí o final de uma peça, falei, vamos aproveitar, né? Beleza, a cebolinha já está cortada, já tenho aqui a panelinha, e eu vou usar aqui um pouco de azeite para a gente começar o nosso cozimento. Estou usando o azeite extra virgem tradição, um português bem legal, bem honesto, que a gente pode usar para cozinhar, para finalizar um prato, para temperar a salada. Eu gosto de cozinhar com tradição, que ele dá um sabor e tem um custo-benefício ótimo, maravilhoso para que a gente possa cozinhar, tá certo? Um pouco de azeite está colocado. Vamos lá, vamos entrar agora com a cebola. Aqui, ó, escute o frigir da cebola no óleo, no azeite. Olha só que tudo de bom. Ok, já temos a cebolinha, vamos dar uma boa douradinha. E aqui eu já tenho também uma panela já esquentando. Aqui, deixa lá, dourando um pouquinho. Vamos colocar junto para dourar nesse arroz também os cubinhos de presunto cru. Olha aí, um bom tanto de cubinhos de presunto cru. Não deixa nada no fundo, manda lá. Beleza. Outra coisa que eu quero colocar nesse arroz, que eu gosto muito, vou colocar aqui um pouco de pimenta, ok? Cortei aqui a pimenta vermelha, vou tirar as sementes da pimenta vermelha, deixar só a casquinha, tá certo? Porque a pimenta que tem mais picância, é claro que eu quero a picância da pimenta, mas não quero muito. Então, vou colocar aqui uma pimentinha picada, um pouquinho da semente, mas não vai ter problema. Ela também vai entrar nesse pequeno refogado que nós estamos fazendo. Olha aqui, ó. Vamos virar aqui para o Sandro mostrar lá para a gente. Olha aí, ó. Bonito, hein? Olha só que refogado gostoso, com o salgadinho do presunto, o frescor da cebola e a picância da pimenta. Está bem quentinho, vou tirar um pouco dessa frigideira do fogo para não passar e a gente já pode entrar com o arroz, tá? Arroz branco. Bote tudo. Muito bom. Deixa o arroz para dar uma refogada e com o que nós vamos temperar nosso arroz. Gente, fique atento, porque nós temos aí já o salgado do presunto, temos a picância da pimenta, temos o sabor da cebola. Então, o que nós vamos colocar? Apenas um caldo, caldo e meio, dois caldinhos de carne que vão complementar maravilhosamente o sabor, ok? Está tudo refogado, tudo bonito. Eu tenho aqui um pouco de água que eu peguei no meu purificador, maravilhoso purificador soft, que a São Camilo instalou aqui na nossa cozinha, que tem aí uma água pura, uma água de qualidade para a gente cozinhar. Afinal de contas, cozinhar com uma boa água também faz parte da saúde da família e da cozinha. Ok, água no nosso arroz já está cozinhando, agora é só esperar que esse arrozinho vai ficar tudo de bom. Bom, esse aqui, gente, é o primeiro acompanhamento do nosso churrasco. Um bom arroz. Deixa tampadinho, cozinhando, e a gente vai preparar agora uma cebola. Opa, clube do gordinho que está de volta. Arrozinho já está no fogo, começando a borbulhar. Vou deixar ele até aberto aqui, para que ele possa evaporar um pouquinho, né? Para ficar bem sequinho. Frigideira no fogo, vamos pegar aqui cebolas roxas, porque nós vamos começar o segundo acompanhamento do nosso churrasco. Cebola roxa, vamos cortar a juliana. Mais ou menos, né? Olha aqui, ó. Cebolinha a juliana, é só cortar meia lua. Isso daqui, gente, ó, uma dica, pode fazer bastante, porque elas acabam murchando, não rendem muito, e o pessoal gosta muito de uma cebolinha, então... E outra, se sobrar, você pode deixar na geladeira, tá bom? Não precisa ficar se preocupando em desperdício, não. Ela dura uns dias na geladeira e você pode usar de acompanhamento em outros pratos, com aquele arrozinho e feijão do dia a dia, vai ficar tudo de bom. Ok? Muito bem. Cebolas já fatiadas grosseiramente também. Olha aí, que bela cebola fatiada. Já temos aqui a nossa frigideira quente. O que nós vamos entrar aqui agora? Com azeite. Ok? Vou colocar um pouco de azeite. Eu tenho uma panela antiaderente, então quer dizer, não precisa, né, colocar muito óleo. É mais para dar um sabor mesmo. Ok? Olha lá, cebola. Vai para a frigideira. Essa cebola, gente, na frigideira, ela vai murchar um pouquinho. Não quero que muxe muito também, porque ainda quero um pouco daquela crocância, daquela aparência de salada da cebola. Tá bom? Olha aí. Olha que cebolinha gostosa. Bem refogada. O que nós vamos temperar nessa cebola? Um pouquinho de sal, claro. Um pouco de sal. Vamos colocar também uma pimentinha do reino. Tudo de bom. E vamos colocar ainda orégano. Orégano é show. Combina muito com essa receita. Um toque de orégano e deixa refogar. Olha lá. Opa! Cebolinha gostosa, hein? Está aí na frigideira. Puxando. Vamos dar uma mexidinha aqui no arroz. Uh! Tudo de bom. Esse arroz fica rápido, pode deixar ele no fogo médio. E aqui, nossa cebola, também refogando. Bem gostoso. O calor, né? Vai soltando as pétalas. E já subiu aqui um aroma bem gostoso. Bem interessante, ok? A nossa cebola está quase chegando. É rápido mesmo. Não tem muito o que enrolar. E agora nós vamos colocar aqui um pouquinho de vinagre, tá? Um vinagrinho de vinho. Só para dar aí um toque. Hum! Agri, né? Nessa cebola. Olha só que tudo de bom. Ok? Está vendo que bonito? Ó! Essa cebola aqui nós vamos tirar já do fogo. Por quê? Como ela ainda está quente, nós vamos deixar que ela continue cozinhando ainda, né? Na travessa, ela ainda vai continuar cozinhando. E como a cebola é bem sensível, olha só que cor bonita. Isso aqui, gente, é um acompanhamento maravilhoso para o seu churrasco, para a sua picanha. Está vendo? Esse caldinho vai também. Aqui. Beleza! Bom, então temos mais um acompanhamento já pronto. As nossas cebolas maravilhosas. Você não sabe que acompanhamento que é. Frigideira, a mesma da cebola, voltou para o fogo. Com aquele saborzinho no fundo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque nós vamos fazer uma farofa, uma farofinha de bacon, de ovos. Então, ó, primeira coisa, vamos tirar aqui essa parte, o corinho do bacon, né? Cortar no meio e vamos fatiar. Cortar aqui pedacinhos do bacon. Um bacon assim, bem magrinho. Se é que existe bacon magro, mas esse aqui tem mais carne do que gordura. É isso que eu quero dizer, gente. Olha aí. Isso dá um sabor na farofa. Está quente, tá? Vamos colocar mais um pouquinho de azeite só para dar um toque. Esse olhinho aqui na frigideira, gente, vai ajudar com que o bacon solte as suas gordurinhas também. Olha aí, tudo de bom. E o arroz? Uhul! Está cozinhando, está chegando. Olha lá. Bequinho dourando. Agora, é um trabalho aqui mais de deixar o bacon chegar, né? Dourar. Bem gostoso. É rápido também. Eu quero um bacon bem dourado, bem sequinho. E quero que toda essa gordurinha do bacon solte dele. Para quê? Para que ela dê untuosidade na nossa farinha de mandioca que eu vou colocar depois. O sabor da farofa está na farinha, né? No que ela mais tem de quantidade. Então, essa farinha tem que estar temperada, tem que estar com sabores. E essa gordurinha do bacon é uma das que mais empresta sabor à farofa. Ok? Muito bem. Dourando o bacon, já temos cebolinha, arroz chegando. E é claro, eu vou fazer também uma picanhinha para acompanhar, só para ilustrar. Vou fazer aqui no grill. Está vendo como esse bacon já está dourando, já está soltando aqui a gordurinha? Olha essa gordurinha que vai ficando. É isso aqui que vai dar sabor. Bom, muito bem. Nesse ponto aqui, nós vamos colocar mais um atrativo da farofa. Qual é? Olha, os ovos. Ah, os ovos. Tudo de bom, né? Numa boa farofa tem que ter ovos, sem dúvida. Então, eu vou colocar aqui. Parece aqueles cafés da manhã de americano, né? Ovos com bacon. É uma combinação muito legal, muito gostosa mesmo e saborosa. Ah, enche a boca d'água. Deixa o ovo pegar um pouquinho de consistência, porque eu não quero um ovo mexido dentro da farofa. Mas eu quero ele quebradinho em pedaços, tá? Então, ó, depois que ele já vai pegando assim, ó, nós vamos dando assim uma incorporada com o bacon. Olha só. Ai, farofinha de gordinho essa, hein? Mas não tem problema. Vamos quebrando assim grosseiramente os pedaços de ovos. Olha só. Que show! Agora, vamos colocar aqui um verdinho. Uma cebolinha dessa vez. Vamos usar uma cebolinha. Ô, cebolinha boa! Cebolinha também vai soltar uns aromas, vai dar um sabor muito gostoso. Vai dar uma crocância, né? Na farofa bem legal, tá certo? Você viu que eu ainda não temperei essa farofa. Só tomar cuidado, porque o bacon é bem salgado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um pouquinho daquele temperinho pronto. Aquele com um pouquinho de pimenta também, né? Pode colocar que vai ficar tudo de bom. Ok? Essa é a nossa farofinha, tá? Todos os ingredientes aqui. O que é que está faltando? Somente a farinha de mandioca. Aí você vê como que você gosta da sua farofa. Com mais farinha, com menos farinha, com mais ingredientes ou não. Quando você colocar a sua farofa, já pode baixar o fogo. Por quê? Nós queremos que essa farofa, ela torre, ela frite aqui. Mas se você estiver usando uma farofa de mandioca já torrada, ela é mais rápida, tá bom? Então, não quero que passe, não quero que queime. Então, baixei o fogo. E já estou mexendo aqui, tá vendo? Vamos quebrando aqui esses pedaços maiores de ovos. Já vamos incorporando aqui a cebolinha. E é isso aí. Gente, mais um acompanhamento de farofa prontinho. Gostou? Então, nós temos farofa, temos cebola e temos nosso arroz. Está quase pronto, tá bom? Tudo isso no Clube do Gordinho. Tchau. Clube do Gordinho que está de volta. Farofa pronta, a cebola pronta e o arroz também. Os três acompanhamentos do churrasco estão aqui bem feitos. Só falta o quê? O churrasco. Como nós não temos uma churrasqueira aqui por enquanto, vamos fazer no grill. O grill já está bem quente e a nossa picanhinha já está aqui. Eu tempero com sal fino, sal fino só, hein? No grill eu faço com sal fino. Aliás, eu uso muito pouco o sal grosso para churrascos, mesmo na churrasqueira, gente. Eu acho que o sal grosso, ele desidrata muito a carne. Para carnes nobres, eu prefiro o sal fino e no final do cozimento, tá certo? Nesse aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta também, só um pouquinho. Sal grosso a gente usa numa costela, numa peça maior de carne, tá certo? Vamos colocar um pouquinho de azeite, mas vamos colocar um pouquinho de azeite na carne. Por quê? Está muito quente a chapa e a hora que eu deitar, né, o grill, a hora que eu deitar essa carne lá, ela pode grudar. Então eu passo um pouquinho de azeite de um lado e aí sim, olha aí, que show. Está certo? Está gostoso? Está bonito? Está fumaciando tudo? Aí começou a dar cheiro de churrasco mesmo, né? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu tirar aqui essa panela, colocar aqui para o fundo. Ok, olha só, que belo grill. Enquanto isso, nós vamos preparando tudo já aqui. Eu tenho aqui a cebolinha, eu tenho o arroz e a nossa farofa. Deixa eu pegar aqui para mostrar também para vocês como que está show, né? Está tudo em ordem. Só vai faltar mesmo a picanha que rapidinho a gente apronta ela, ó. Está tudo fumegando, está tudo bonito aqui no Clube do Gordinho. Quero dar um toque para você. Estamos falando de churrasco, né, na churrasqueira e tal, ou na cozinha. Se você tiver uma boa coifa, se você tiver um bom fogo, você pode fazer churrasco na sua casa, no seu apartamento. Você pode grelhar as carnes, né? Eu aqui não tenho uma coifa porque senão atrapalha a luz, é um estúdio. Mas eu tenho um ótimo cooktop, eu tenho um bom forno, eu tenho um ótimo microondas, eu tenho equipamentos que complementam minha cozinha. Isso é muito interessante, como esse cooktop da Eletromec, coisa de primeiríssima linha, coisa que você vai pôr na sua casa uma vez só na vida, não vai precisar substituir. Muito fácil de limpar. Tem uma multichama no centro que é bem legal. E todos esses equipamentos, todos esses utensílios são da Multicoifas, em americana. Para fazer um bom churrasco, você precisa ter um bom equipamento. E na Multicoifas, você encontra um bom equipamento, tá certo? Picanhinha virada, daqui a pouquinho já está no ponto para servir. Eu gosto dela bem mal passada, está fazendo uma fumacinha legal, o arrozinho já está pronto e a gente já vai servir tudo, tudo, num minuto. Ok, gente, picanhinha grelhada, vamos montar aqui um pratinho bem gostoso dos acompanhamentos aqui do seu churrasco, tá? Esse arrozinho, dá uma olhada, ele vai ficar meio papa assim, né? Não é tão soltinho, porém que esse aqui ficou até que bem soltinho, né? Olha só, que gostoso. Um pouco de arroz, a nossa farocinha. Vocês gostaram dessa farocinha, hein? Faz um sucesso aqui dentro do estúdio, está todo mundo de olho nessa farocinha. Bacon com ovos, com a cebolinha. Olha só, que belo pratinho de churrasco. A cebola, olha só, que belo acompanhamento, tá certo? E agora, para finalizar, a picanhinha. Vamos colocar aqui essa picanha, tá bom? Tá bonito? Dá uma olhada só nessa picanhinha. Esse aqui é o prato de churrasco do Clube do Gordinho, que você também pode fazer na sua casa tranquilamente. Você pode servir para os seus convidados, para os seus amigos. Vamos dar só uma enfeitadinha agora. Tenho aqui um ovinho cozido e temos aqui também um verdinho só para enfeitar o nosso arroz. Tá bonito o prato? Tá com vontade? Receita completa está no site Clube do Gordinho ou então no Facebook do Clube do Gordinho. É lá que você vai procurar esse arroz de churrasco com presunto cru, essa cebolinha roxa, hum, deliciosa, e essa farofinha de bacon e ovos. Tá afim? Faça na sua casa. Será que ficou bom? Tá vendo? Coisa simples, com toque gourmet, que vai fazer toda a diferença no seu churrasco. Certo? E aí, o que vocês preferem começar aqui comendo? A farofinha? Vamos provar? Olha só esse baconzinho aqui com ovinho. Hum, tá bonito, hein? Hum, hum. Bom, hum. Se fosse os americanos, seria um café da manhã, né? Hum, uma delícia. Muito bom. Arrozinho. Tá vendo? Com essa pimentinha, com esse pedaço de presunto. Hum, nossa. Quem já provou presunto cru sabe do que eu tô falando. Aquele gostinho, aquela graxinha. Aquela gordurinha mais rancinha. Apareceu muito nesse arroz. Tudo de bom. Deixa eu pegar um pedaço dessa picanha aqui. Que é pra matar a vontade sua aí em casa, ó. Rosadinha. Tá rosadinha? Esse é o ponto. E ó, rapidinho no grill aí, hein? Três minutos de cada lado. E olha lá. Passa ela assim. Hum, macia. Uma delícia. Só falta a cebola. De acompanhamento. Tudo de bom. Vou pegar aqui um pedacinho de bacon. Faça a receita. Vá no Facebook, vá no site do Gordinho. Chame todo mundo, convide. Faça uma festa, faça um bom churrasco. Faça as receitas e diga que é do Clube do Gordinho. Tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau, até lá. Delícia. Tchau, tchau.